Olá amigos do canal nas pegadas da história muito obrigado por mais uma vez você está aqui no nosso canal e se você de alguma maneira quer contribuir para que o nosso canal continue a produzir conteúdos de qualidade veja aí na descrição como fazer e não se esqueça deixe o seu like compartilhe esse vídeo com seus amigos e se você ainda não é inscrito se inscreva no nosso canal vamos para o vídeo de hoje o vídeo que você verá a seguir está baseado na obra de João de Souza Lima Lampião em Paulo Afonso Maria Xavier apelidada de Lili deslumbrada com as vestes e a vida de aventura dos cangaceiros não resistiu ao convite de participar do grupo e se entregou aos diversos e espinhosos Caminhos das Catingas Lili seguiu o cangaceiro Lavandeira João Alves Teixeira era o seu verdadeiro nome nascido no povoado Nambebé filho de José Alves Teixeira e Maria Soares da Silva Lavandeira Lavandeira antes de ser cangaceiro tinha o apelido de João Gulúria e era um famoso dançador de samba de terreiro gostava também de cantar e compor Lavandeira foi o melhor atirador do grupo de Curisco segundo depoimento incontestável da ex-cangaceira Dadá as volantes policiais quando travava um tiroteio com um grupo de Curisco e Lavandeira estava presente os números de baixas aumentavam consideravelmente obrigando uma rápida e desordenada retirada por parte do inimigo Lavandeira tombou morto pela volante do sargento João Fernandes na Serra da Canabrava em Patamuté na Bahia no ano de 1933 logo após a morte de Lavandeira Lili passou a andar com o cangaceiro Mané Moreno passando depois a acompanhar Moita Brava já pertencentes ao grupo de Ângelo Roque Lili sertaneja e sempre sedenta por um novo amor passou a atrair Moita Brava com um dos três irmãos do povoado Baixa Funda de nome Martins o famoso cangaceiro Pocorante em um dos encontros dos amantes eles foram flagrados pelo próprio Moita Brava que lavou sua honra de macho traído detonando seis tiros na companheira que morreu instantaneamente enquanto Pocorante sumia com as calças nas mãos mato adentro no calor do amor proibido tombava ali mais uma bela sertaneja nas terras paulo afonsinas tendo a morte como exemplo de sua extensiva carreira de traição Ângelo Roque e mais alguns companheiros não respeitando o código de honra do cangaço alvejaram Moita Brava fazendo com que o cangaceiro fugisse e reaparecesse tempos depois já no grupo de Corizo o que o cangaceiro fugisse e reapareces tempos depois já no grupo de Corizo o que o cangaceiro fugisse e reapareces tempos depois já no grupo de Corizo